Olá pessoal sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal dessa vez pessoal decidi mostrar como funciona as minhas pescarias do zero como que eu faço pessoal para começar uma pescaria nova primeira coisa que eu faço e vem aqui no Google vou no Google Maps troco aqui no cantinho aqui ó para visão de satélite e depois pessoal eu arrasto aqui para os lados do rio aqui da minha cidade né fica lá para o fundo da cidade né aqui é Canoas Rio Grande do Sul que que eu faço eu gosto muito pessoal de pescar em áreas virgens então vou dar um zoom aqui ó a expo Inter provavelmente é reconhecida aí por grande parte aí de outros estados do Brasil pessoal eu tô de olho nessas curvas aqui do Rio dos Sinos um Rio Urbano que passa bem próximo da cidade aqui mas tem umas áreas que são bem virgens ó com pouco acesso e é nessas áreas que eu aposto que que eu faço pessoal eu dou uma olhadinha aqui ó como chegar de carro dou um zoom eu tô interessado nessa curva aqui ó olha a distância distância dessa curva pessoal vou colocar aqui ó pedir distância até aqui olha ali 225 metros de curva e é nesse ponto que eu vou ir eu vou pegar o carro vou lá ver se dá para pescar se der vou chamar meus amigos aí Kevin Lorenzo carregar o carro e vamos para lá ó mais uma pescaria gente descobrindo um ponto novo Google Maps pega o carro e vou lá ver às vezes dá certo às vezes não dá mas é assim que eu programar as minhas pescarias então vamos daqui lá para aquela curva lá para ver se que você tá bem basta e sai pescaria E aí a E aí Oi Oi e aí E aí e aí E aí O que que é o câmbio que a gente vai lá? O câmbiozinho, Jesus, estamos aqui. Eu vou me arrumar a campainha. Não, eu vou falar não. Vamos lá já ir lá. Ei, tudo aí, Melo? Muito lindo. Uh, eu tô indo para o búhat v 김á primo. Uh, token? Tchau zurück aí. Ai eu tô indo pra rodar aqui. Tchau aqui atrás. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O grande pescador estourado ali, o cara com um vídeo com mais de 50 mil views. Mostra o Lombarinho Lourenço. Pessoal, já é o terceiro que ele pega aí, para o frito vai sair. E já perdeu também o view. Pega ali, pega ali que não caiu. Adivinha o que o Kev está fazendo? Quem acertar nos comentários aí, é o guri das linhas. Primeira coisa que ele faz é preparar a linha, ele não sabe que ele vai pescar um dia antes. Estou instalado aqui nesse canto, como sempre aí. Pessoal, Rio dos Sinos, uma parte que a gente nunca pescou. Peixe estourando do outro lado lá, a gente vai começar a pescar agora. A canoinha está aqui do ladinho aqui, para não atrapalhar. Está ali ela guardadinha e é isso aí. Hoje, aqui na beira do barranco, vai ser uma pescaria para passar o dia. A gente vai fazer uns hambúrgueres aí, um lanche rápido para focar mais na pesca. O lugar é top, muito espaçoso. Vai ter sombra mais tarde aí e vamos ver o que sai. Daqui a pouquinho a gente já volta com o primeiro peixe na linha aí. Abriu os trabalhos então, Kevin? Está aí, receio e joguei a linha na água, pessoal. Terminei a linha agora há pouco. O que você acha? Um pintadinho, peguei lá do fundo. Olha aí, cara. Pintadinho do cinza, mano, de bonito. Vai, Kevin. Padrãozinho bom, hein? Bonitão. Estou aí, pessoal. Um pau. Kevin, abriu os trabalhos aí. Amanhã está... Está rendendo. Pessoal, a gente vai aguardar fazer um balanço no final. Como é um pesqueiro novo, vamos ver o que sai. Agora que eu sentei aqui para tomar um café, já comecei perdendo linha aí. O mínimo que eu espero é pegar um peixe bom. Vamos atrás de mais. Veio, veio, veio. Não consegui nem engolir o café, agulizado. Está ali, Kevin? Está aí, não? Não, não. Ele está correndo. Eu não quis puxar ainda. Está ali, está ali. Está ali. Veio? Parece que veio. Parece que veio. Veio. Adivinha o que é, Kevin? Manda para nós, hein? Olha aí, rapaz. Vai, veio forte. Que que eu disse que ia ter jundiá aqui, Kevin? Bah, que bonito. No peixe, Florento? Aham. Top, Johnny. Bah, valeu. Veio forte. Curiçado, como vocês sabem, né? A gente não mata peixe que tem grande potencial de crescimento. Esse aqui vai para onde, Kevin? Vai para a vida. Vai para a vida. Jundiázinho bonito, cara. Olha aí. Vai dar grande isso aqui, pessoal. Ó, preservar para ter peixe grande, gente, pescar. Vai para a vida. E se foi para a vida? Vamos atrás de mais. Abriu os trabalhos, Kevin? É isso, pô. Valeu, Lorenzo. É, Kevin. Foi tu, então? Isso, te dá uma estreada aí, dessa vez. Isso aqui está mais brigando. Vamos ver. Bah, peixe bom, hein, Kevin? Bah. Peixe bom vindo aí, pessoal. Olha aí, em cima da água. Mais um pintadinho. Brigando. Cara, mas e o peso para arrancar esse bicho, Kevin? Olha ali, foi na pesgada, pessoal. Ah, por isso que estava pesado. Olha aí. Bem que eu estranhei, cara. Era peso de Jundiá. Pela barriga, hein? Pela barriga. Oi, Kevin. Está na frente e dá um curuio esse peixinho já. Show de bola. Isso aí, pessoal. O Kevin está na frente por enquanto, hein? Estou com a minha espera ali, onde o Lorenzo filmou. Agora que eu já tomei café, vamos à pescaria. Vamos puxar mais. Pintadinho. Se der um número bom, a gente vai levar. Queremos vir acampar aqui, pessoal. Com certeza, se sair uns 10 pintados aí, já vai garantir a janta para um acampamento futuro aqui. O Lorenzo está aqui do ladinho. Tem mais um ponto de pesca aqui. Perto do almoço, eu mostro o máximo para vocês. O Lorenzo vai puxar um peixinho. Está lá, está na boia ainda. Ali? Pode puxar aí, Lorenzo. O Joni foi lá trancar uma linha. Não tem nada aqui. Vai puxando. Muito bem. Muito sem feixe. E aí? Muito sem feixe. É que a boia não está presa. Olha o tamanho do pintado. E o Lorenzo já não estava sem peso, pessoal. E eu falando que estava sem nada. Imagina se estivesse pesado. O tamanhão no lambari. O que? O estofado vai sair, hein? Vai sair. Vai remer sobre o Lorenzo. O Joni está indo lá desfrancar uma linha ali. E o pintadão aqui. Amanhã está rendendo, pessoal. Vamos lá que não acabou. Tem muita pesca ainda. Pessoal, ação boa. Perdi minhas duas linhas da Sainte aqui, mas acontece, né? Fui lá tentar se estrancar, pessoal, mas sem chance. O que a gente já descobriu nesse pesqueiro novo aqui nessa mega curva do Rio dos Sinos? O canal é aqui à direita, onde o Kevin está tocando. E aqui, pessoal, é uma invasão do rio que formou uma lagoa. Ou seja, é bem raso. Muita pauleira, muita tranqueira, mas a gente já está se acostumando. Tenda do pescador. E a primeira aí, ó, vai ter que botar o carro de ré e encher aí na nossa cota mensal, porque foi prejuízo aqui hoje. Em breve aí vou estar fazendo uma filmagem, pessoal, lá da loja para vocês. E mais um recado importante. Olha aí, mais um inscrito fez o logo do canal dele e a capa. O César Lucas Cayaqueiro. Quero mandar um abraço aí para o César Lucas. Fez a capa comigo, fez o logo do canal dele. Ficou top. Eu sou inscrito lá, pessoal, e recomendo para vocês. E tem agora uma sessão especial aqui no meu canal, que é Canais que eu recomendo. Todos os canais de pesca do YouTube que quiser fazer uma arte gráfica com o meu negócio que eu tenho, a DM Mar Digital, eu vou estar recomendando esse canal aqui embaixo. Então vai estar ali nas recomendações dos pescadores de barranco. Pessoal, top o canal do César Lucas. Confiram lá a capa. E o louco eu fiz para ele, está aí, ó. Ficou top. Fez igual o BenTV e ainda está aparecendo aqui no meu canal para ser divulgado aí. Pessoal, daqui a pouquinho vai ser o almoço. Os guris vão ter que tomar aquele latão, né? Porque foi meio tenso, pelo menos para a minha pescaria, hein? Cheguei mais perdendo linha do que pegando. Olha que ponto legal, pessoal. Canoinha na frente aí, ó. Estou instalado aqui. E olha aí, ó. Para a gente fazer um acampamento aqui, vai ser a próxima, né, Kevin? Com certeza. Ah, que lugarzinho. Que lugarzinho. E eu vou ter que contar uma historinha de mentiroso, né, pessoal? Historinha de pescador. O Lorenzo perdeu um peixe aqui porque estourou a linha. Ele está com uma varinha aqui, ultralight, ó. Foi puxar aqui do canto, pessoal. Simplesmente estourou o nó que eu fiz no snap. Estourou. E o pior é que a gente nem viu o que é. Lorenzo uniformizado, pessoal. Personalize Canoas, aí é o nosso patrocinador. Para quem quiser adquirir essas camisetas, deixe nos comentários aí. Se tiver um número relevante, eu falo lá com o Rodrigo da Personalize. Ele vai fazer um precinho especial para vocês aí, ó. Pescarias de barranco e vamos atrás de peixe. Daqui a pouco a gente volta. Kevin, depois de perder uma linha, vem o bicho, então. A princípio, velho. Kevin, tomara que seja pintado, hein. Pintadinho. A gente quer, pessoal, acampar aqui, ó. Tem que garantir a moqueca. Olha o trabalhinho da Midori. Tocou longe, hein, Kevin? Foi longe. Oi? Veio surfando, Zé. Ah, esse veio de longe, cara. Mandezinho. Kevin, está a moqueca, está no padrão ou não? Cara, esse aí está pequenininho, né? É, está pequeno. Não, soltar. Soltar, pegar um maior. Está pequenininho. Pessoal, vou mostrar para vocês ali, ó. Estou com aquela boia ali, vocês têm um chuveirinho para carpa. Primeira vez que eu estou testando nessa curva de rio. Deu uns estouros bons aí, ó. Vamos ver se tem uma carpinha aqui. Muito promissor, pessoal, mas que eu perdi duas linhas. Kevin, perdeu duas, Kevin? Perdi uma. Perdeu uma. O Lorenzo, perdeu quantos, Lorenzo? Três. Três linhas já. Três. É. O Lorenzo ainda bem que é patrocinado, senão ia gastar uns cem reais de material. O mais estourado também do canal, né? O guri dos cinquenta mil views, é ele, famoso. Oi, pessoal. Peixe devagar. Kevin perdeu mais uma linha aí. A gente já totalizou três. Tenda do pescador, prepara que a gente está chegando aí. Hoje a gente vai ver um balanço e acho que já deu mais de quatro linhas perdidas aí. Mas o ponto é bom, pessoal. Muito espaço para arremessar a gente que está conhecendo o rio. Quando a gente achar um lugar limpinho aí, ó. Descobrir onde é que é peral, né, Kevin? Onde é que começam os barrancos aí, vai dar bom. Canoinha estacionada. Meio dia. Olha o cozinheiro aí, ó. O Lorenzo é bom na cozinha, pessoal. Sempre que ele tiver presente, vocês vão ver que o rango vai ser bom. Olha aí. Hambúrguer rápido. Só para a gente não parar a pescaria aí, ó. Continuar pescando a parte da tarde. Olha aí. O Lorenzo já caprichou nos hambúrguezinhos aí. E olha aí, ó. Com direito a maionese especial do Lorenzo. Largar um queijinho por cima agora para derreter. E vamos atrás da pescaria, né, pessoal? E vamos atrás do peixe. Deu três peixinhas, são poucas. Já estou com uma linha lá longe, lá, ó. Uma boinha para carpa. Vai pegar lá, lá, ó. Vamos ver, né, Kevin? A gente tira o peixe bom agora. Depois do almoço, parte 2. Vamos pescar até umas 5 da tarde. E aí E aí É isso aí. É como pensar, Johnny? O que? Tem que ser um jundiá de 1,5 kg pra valer tudo que eu perdi aqui, cara. Tá aqui o bicho. Disparou bonito, cara? Disparou bonito. Eu nem vi, cara. Olha o peral, cara. Olha onde é que tá essa linha. Tá com o que aí na Sante? Cara, tô com um peixe, não usar o morcego, tamanho 18. E o outro morcego, 22, com fígado. Acho que veio, acho que veio. Pegou, Lorenzo? Peixinho bom? Acho que veio, não sei. Olha aí, cara. Até que enfim o Lorenzo puxou um. Olha aí, Kevin. Lorenzo pegou o primeiro, rapaz. Primeiro peixe do guri, cara. Aê. Vem pra cá, Lorenzo. Vem pra cá. Me livrei da louça. Olha, Lorenzo. Te livrou da louça. Me livrei da louça. Bate aí, bate aí. Primeiro peixe do guri, cara. Pintadinho. Parabéns, Lú. É, rapaz. Olha aí. O guri estourou sem ter pegado um peixe no outro vídeo. Valeu. Vamos atrás de mais. Então, pessoal, é isso. A gente vai encerrar mais uma pescaria por aqui. Tudo guardadinho já no esquema aí, ó. A canoinha já tá pronta. Pessoal, o que a gente percebeu desse pesqueiro aqui, ó? Muita tranqueira. Pra esquerda aqui, ó. É uma lagoa. Então, tem muito pau que vem do Rio Cravo aí. Kevin perdeu o quê, Kevin? Umas três linhas aí, né? Três. Agora, a última quatro linhas. Mais um chuveirinho aqui, ó. Ou seja, pessoal, tem que conhecer o ponto. O que a gente vai fazer? Vamos voltar pra pescar aqui, ó. Lá no sábado. Então, na próxima semana vai ter um vídeo novo. Acampamento nesse ponto aqui, ó. Com um pintadinho que o Lorenzo pegou na boia ali. Kevin pegou um pintadinho bom. A gente vai estar trazendo. Somando com o que a gente vai estar pegando mais no dia aí. E vamos fazer um fritei na beira. Então, aguardem, pessoal. O pesqueiro novo aí, ó. A maior curva do Rio dos Sinos. A gente vai ver acampar aí. Um pouco de pauleira. Um pouco de tranqueira. Mas, graças à loja Teno do Pescador, os guris vão vir forte. Lorenzo e Kevin, então. Próximo sábado é nóis? É nóis. É nóis. Põe aí, pessoal. Se inscreva no canal para não perder. Até lá! Tchau, tchau.